Oi! É, bebê! Dó! É! Ó! Boa! Fala galera, qual é a parada? Seu Mano Lucas 1 chegando para mais um vídeo aqui no canal. Cola comigo, pega a sua marmita e vamos nessa, porque hoje o vlog está daquele jeito. Então se inscreve aí no canal e vem fazer parte da nossa família, que isso é muito importante para você receber notificação quando sair vídeo novo aqui no canal. E hoje começamos o vlog, porque hoje é um dia muito especial. Continua o espaço, High Carb novamente, eu vou já explicar porquê. Se liga só, a gente veio aqui nesse restaurante que é um restaurante peruano, uma cozinha peruana. Vou entrar aqui. Meu pai está aqui e eu vou vê-lo. Ainda não chegaram. Olha a cadeira dele. Foi? Nada? Ele falou nada aí? Chegamos. Chegamos. Então vocês que já acompanham o canal há mais tempo, sabem que a última vez que eu vi o meu pai foi quando ele foi me assistir no Olympia Madua em Las Vegas, quando eu competi lá em setembro. Foi a última vez que eu vi meu pai, né? Foi lá. O que é isso? É um inscrito. Oi? É um inscrito. Um inscrito? Uhum. O que é? O que é? O que é isso? Quase não. Dois dias depois da competição a gente ficou um pouquinho, mas foi muito pouco tempo e hoje ele voltou para cá para os Estados Unidos e a gente vai se reencontrar agora e a minha mãe já vai embora hoje. Então, mas a Maria e o Gabriel ainda tem mais quanto tempo aqui? Quinze dias. Quinze dias. Vocês queriam ficar mais quinze dias aqui ou já queriam voltar? Fala a verdade. Eu queria ficar um pouco mais. Queria ficar mais, Maria? Eu queria ir os dois. Queria os dois, mas você também queria voltar, né? Não sei. Queria voltar, mas eu não queria ficar. Se a tua mãe ficar, você ia poder ficar mais, né? É. É uma agarração com mamãe, né, Biel? A Maria tá mais de boa, né, Mariazinha? Ela é mais velha. Ela vai curtir o cruzeiro. Pré-adolescente, já te falei. E ainda é bebê. Nada a ver ficar chamando a menina de mocinha. Mocinha, né, Mariazinha? Maria, olha só. Eu sou uma criança ainda. Não, não é uma criança, é uma pré-adolescente. É criança, é criança, é criança, é criança. Treze anos. Treze anos é criança. É uma adolescente. É uma adolescente. Não. Quatorze é adolescente, eu acho. É pré-adolescente, ela é. E quinze é adolescente? É. Tanto faz. Meu pai e a Agatha chegaram aqui no setor. E aí, gente, sejam bem-vindos à Flórida, depois do frio de Nova York, né? Um salve pra esse vlog lindo. E pede o like aí, pessoal, vai. Galera, esmaga o like aí. O like, o alto. Alano Pinheiro falando, o pai de Lucas Pinheiro. Esmaga o like pra dar moral pra nós aí. Olha aí. Porra, se você não der like agora, você é mó cuzão, velho. Olha só, mano. Olha só, mano. Olha só, mando uma armitinha aqui. Eu estou esperando que eu não vá ser expulso do restaurante. A comida das crianças já chegou. Normal. E eu tive que comer porque... Fome. 450 gramas. Quase meio quilo de arroz aqui. Caramba. Então, manos, a gente está ajudando meu pai a botar o GPS aqui no carro dele. E daí eles já vão lá pro... Eles vão passear agora. A gente tem que ir treinar. Você já sabe. A gente tem que ir treinar. Então, a gente vai pra casa, fazer outra refeição, trocar de roupa e partir pro treino. Hoje eu sou treino de peitoral. Eu acho que o Gabriel vai treinar comigo hoje. Mas a questão é que a gente não pode nesse momento. Eu entrei hoje na casa das 5 semanas. Então, agora não dá pra deixar de fazer o que a gente tem que fazer. E eu estou mais meticuloso do que nunca com a preparação. Nunca estive tão detalhista com todas as coisas que eu estou fazendo. Em termos de tudo. Pesagem, preparo de alimentos. Em termos de comer fora ou não. Não estou comendo fora em absolutamente lugar nenhum. Porque eu não quero que exista a mínima margem de erro. Então, eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Porque a pior coisa do mundo é você competir. Não ter o resultado que você queria. E ficar com aquela coisa na cabeça. Porra, e se eu tivesse feito isso? Será que seria melhor? Então, eu não quero ter isso. Eu quero realmente poder competir independente do resultado. Sair dali com a plena e sã consciência de que eu fiz tudo que eu poderia ter feito. É assim que funciona pra mim, velho. Simplesmente isso. Mas é isso. Vamos lá ajudar eles a botar o GPS. E partiu. Treino. Tchau, Mariazinha. Como você, meu amor? Beijo. Beijo. Tchau, Biel. E aí, filha. Vamos esperar. Poxa, não tem problema. Ok, mano. Cheguei em casa agora. E se liga só na próxima refeição. 80 gramas de aveia. Usei essa quatro aqui normal, still cut. E mais 30 gramas de isoform. Tem uma baunilha. Olha só como é que tá cremoso isso aqui, mano. Meu Deus do céu. Detonar. E eu ainda consumi mais 100 gramas de arroz aqui direto da panelinha. Vou pegar um pouquinho de sal pra botar aqui nessa aveia. É, porque é sal na aveia-vida. E também vou pegar o meu syrup. Molho de panqueca sem açúcar. Cheguei aqui na academia, mano. Mas é o seguinte. O Gabriel tá nos esperando lá dentro. A gente vai treinar um peitoral agora. Ele veio. Vem um pouco mais cedo. Falei pra ele, mano. Acabei de fazer uma refeição grande. Tipo, 80 gramas de aveia. Não é pouca coisa, tá ligado? E aí ele falou, não, mano. Eu vou indo logo porque eu queria fazer um cardio. Eu falei, ok. Então vá. Mas até que ele não chegou muito tempo. Acho que tem uns 15 minutos que ele chegou. E agora, vou pegar aqui minha bolsinha. Aqui é a minha 6-pack bag ainda. Da minha marmita que eu levei pra Dragon ontem. Meu galãozinho. Minha água. Eu vou levar a bolsa da câmera, mano. Eu vou aproveitar que o Gabriel tá aqui hoje. E a gente vai treinar junto. E eu tô com a lente aqui de 50mm. Que é a lente que eu uso quando eu quero fazer a edição de treino. Tipo, uma parada mais cinema. Pra vocês, digamos assim, né? Vocês elogiam tanto as edições do canal. Mas é uma trabalheira pra fazer isso pra vocês. E eu faço com muito amor. Vocês sabem que eu gosto muito de trazer esse tipo de conteúdo. De editar esse tipo de conteúdo. E mesmo que nem que seja o que edite, né? De ver que o canal tá sendo recheado com conteúdo de qualidade. Não apenas no quesito informação. No quesito entretenimento. Mas também no quesito imagem. Porque eu quero que tudo que vocês vejam aqui seja de primeira. Então, dá trabalho. Mas vale a pena. Então, deixa o seu like aí pra falar pra você do trampo. E vamos ao treino. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem alguém que já está aquecendo. Cheguei bem na hora do aquecimento. Quase. Não, não, não. Eu vi já de longe. Beleza. 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 E aí? Vamos treinar o peito? Bora. Tá muito tempo aí esperando não, né? Meia hora. Meia hora dos teus cardio? Muito suave. Uma hora. 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 Seguinte, não sei se vocês estão me vendo. Eu acho que tá vendo. Dá pra ver a minha cabeça aí. Vamos ver, gente. Tem aqui três placas e meia de cada lado, tá? Eu fiz esse no meu último treino. Pra... Se eu não me engano, três ou quatro repetições. Então, vocês veem que a minha porta já caiu consideravelmente. Considerando que eu tava fazendo tipo quatro pra seis, né? Vamos. Deixa cair, deixa cair, deixa cair. Empurra. Quatro. Sozinho. Dois. Vamos. Três. Mais três. Um. Quatro. Vamos. Sozinho. Mais um. Empurra. Com o meu pé. Então, vamos ver como vai ser hoje. Eu tô me sentindo bem forte. Um. Tá ligado? Uh. . . . . . . . E eu parei Caralho Rasguei Tá vindo, tio Estamos secando E o metabolismo tá acelerando Muito Tá empedrado, cara Cara, foi praticamente dois iCarbs Eu fiz cinco low, um high carb Dois low e um high carb Caralho E high carb que eu digo o fio É muito bom 850 gramas de carb Jesus Tá pegando o mesmo peso que o Lucas Tá pegando o mesmo peso que eu É verdade Vamos Vamos lá Tem que ser 20, hein Na minha conta foi 20, cara É, eu contei 20 também Acho que foi lá Vai ter que fazer 120 agora também É, aí fudeu Aí a gente corta essa parte Pelo menos 10 repetições Senão não conta Caralho Academia O legal foi falar O, no, 10 É porque mano, se eu falar do, 10 Fudeu Não sobrar não, velho Mano, mais um exercício que Bom, não é muito comum É uma maneira diferente de utilizar a máquina De dip, né De paralela Se você não tem essa máquina na sua academia Você não tem outro jeito de fazer Mas se você tiver Tente Ao invés de fazer da maneira convencional Virado pra cá A gente vai virar pra máquina Inclinou o corpo pra frente Então pressiona Excelente exercício O miolo, né Pra inserção de peitoral Que você consegue comprimir bem Com uma pegada mais fechada A parte interna Na contração No pico de movimento Então dá uma segurada Na contração isométrica E depois controla bem a volta E trabalha bem no alongamento Você vai conseguir focar Bem na parte baixa de peitoral E quando desenvolvida Dá aquele aspecto de peitoral Bem arredondado Bem desenhado, né Que é o que muitos de vocês Querem E também falam bastante Que tem no meu shape Então Fica uma dica de exercício bom Pra parte baixa de peitoral Pra vocês Mano, pergunta A tua mãe Caralho Se ela vince as tuas bombas Tipo teus bujãozinhos de bomba Ela arrumaria? Arrumaria? Não sei, cara Nunca vi Porque quando eu vim pra cá Saca? Eu comecei vindo pra cá Então não sei Mas o que tu acha? Foi o palpite Cara, eu acho que não Tu acha que ela ia Tipo dar uma surtadinha Assim? Não, acho que ela não ia mexer Não ia mexer Ia deixar lá Tipo, ficou Não A tua arrumou tuas bombas Ela organizou, mano Por cores Eu ia perguntar Por cores Por cores Comenta aqui embaixo Se a sua mãe Arrumou tuas bombas Por cores Meu, minha mãe é um mito Caralho Tua mãe é foda Parabéns Mano, eu não tô gravando esse time todo pra vocês Só algumas coisas Mas vou mostrar outro exercício Que eu tenho utilizado bastante Que eu atribuo bastante No meu desenvolvimento de deltóides lateral A ele Que é a elevação Aqui no banco inclinado A 45 graus Então a gente faz uma elevação lateral normal Só que com a inclinação reversa Ao movimento do halter Pra que a gente crie um ângulo de gravidade Uma força de gravidade ainda maior Em cima do peso Ou seja, mais resistência Então, ó Aqui, apesar de ser o ponto inicial do movimento O deltóide lateral já tá Ativado Então ele não tá desativado Como se ele tivesse Se a gente estivesse 5% e 90 graus Com a gravidade puxando o peso pra baixo Então Deltóide ativado Ativado do início ao fim Sobe explodindo mais Contra uma descida Você vai filmar o último set O último exercício É isso que acontece Você espalha rapidão Com essa ideia E é isso pelo trânsito de hoje, meus queridos Vamos pra casa agora Porque minha mãe já já Daqui a uma horinha vai pro aeroporto E eu quero dar um beijo Nos meus avós e na minha mãe Antes disso acontecer Vamos nessa Agora, rapaziada Cheguem em casa E o Rubens liberou hoje um Pop Tart Que é esse docinho aqui Vocês estão ligados no que é Pop Tart Que a gente já comeu no canal das antigas É tipo como se fosse uma torradinha Com recheio E como isso aqui é açúcar O pós-treino Vai ser perfeito E a gente já tá aqui, ó Com arroz Aqui na panelinha Vamos comer Nossa, eu tô ansioso Vou comer isso Isso aqui Olha o recheio por dentro Nossa Tá muito bom E aqui está a refeição Manos, temos aqui 380 gramas de arroz De novo, né E 100 gramas de peru moído Novamente, corte 99% Muito limpo E é isso Deixa eu botar um temperinho aqui Já botei meu molho Cara, isso aqui é bom Eu não enjoo disso aqui nunca Minha mãe acabou de ir embora Com meus avós A gente se despediu Não quis nem pegar a câmera Porque foi um momento Difícil Realmente tive que respirar muito Cara, porque É muito tempo, cara Sem ver Os nossos familiares, né Cair Dói Não é fácil Não é nada fácil Ai, meu Deus Caiu meu peru Não é absolutamente nada fácil De ver longe da família E dói, mano A gente se sente De verdade Mas vamos lá Voltando aqui Última refeição do dia Última não Ainda tem mais coisa depois Mas essa aqui Eu acredito que seja Sexta ou sétima Sei lá Acho que é sexta Sexta refeição 380 gramas De macarrão Um pouquinho de molho light Molho Alfredo light E 60 gramas apenas de peru E é isso, cara Sem segredo Meu apetite tá bom hoje Vou mandar mais duas cápsulas aqui Tô mandando Sempre Dos meus Meus feeds Junto com cada refeição Duas cápsulas de enzimas digestivas Aqui Ok, manos E agora Estamos assistindo Netflix E eu vou fazer A última refeição da noite Que seria um rice cake Com uma papinha Que eu fiz de whey De blueberry, mano Isso mesmo Já falei pra vocês Que esse whey aqui é maravilhoso E olha só isso aqui Que eu fiz, mano Ficou igual um leite Conexado, cara Sensacional E eu vou comer isso aqui Com rice cake Basicamente a ideia é Só rice cake Fim de vídeo, meus queridos Hora de finalizar E antes, olha só Vamos ver como é que fechou Esse MyFitnessPal Já está aberto aqui Isso foi antes de ontem, tá? O vídeo que vocês estão assistindo Foi gravado antes de ontem Eu acabei fechando daquele jeito mesmo É o seguinte Temos aqui 213 gramas de proteína Fechada com perfeição Um pouco abaixo Do que eu normalmente fecharia Por conta da reestruturação Que a gente faz, né? A gente aumenta os carboidratos E pra compensar E não deixar o consumo calórico Subir tanto A gente abaixa as gorduras e proteínas Então Proteínas 213 Carbos fecharam Dos 616 E as gorduras 75 Geralmente 90 No meu dia de normal Nos últimos dois refeeds, né? Que foram os dois únicos refeeds Que eu fiz além desse Então eu fiz três totais Nessa preparação até agora Eu consumi de 800 a 900 gramas De carboidrato Nesse foram 616 Ex, manos Exato Por quê? Porque não tem uma regra No dia do nosso refeed O consumo de carboidrato é livre E eu meio que vou De acordo com o meu apetite Eu sigo de acordo com o meu apetite Porque eu não quero fazer Nada mais do que o meu corpo necessita Então se eu sentir que Por exemplo Eu fiz uma refeição Ela digeriu muito bem Sentiu que o meu corpo absorveu muito bem Já tô me sentindo bem Pra fazer outra refeição Eu faço Se eu me sentir ainda cheio Não sentir que o meu apetite Tá muito bom Eu dou uma segurada E vou pelo feeling É exatamente isso que o Rubens Queria que eu fizesse E foi isso que eu fiz E cara, os resultados desse refeed Foram os melhores até agora Hoje o shape Amanheceu Com 95 quilos Cravados A gente já chegou a bater 94 e 800 Então pra quem tá perguntando O meu peso É isso 95 quilos Eu já tô Bem Eu já tô apenas 9 quilos acima Do que eu tenho que bater Na pesagem Menos de 9 quilos Então eu já tô bem confiante Em relação ao Que eu vou precisar fazer Na finalização Já sei que eu não vou precisar Fazer nenhuma maluquice Porque com a desidratação A gente consegue tirar Esses 4 quilos tranquilamente Fiquei muito feliz Eu mandei fotos pro Rubens Hoje em duas iluminações diferentes Ele gostou muito Das fotos E a gente vai fazer Uma troca de estratégia Porque hoje Nós estamos a 39 dias Da competição Enquanto eu falo aqui com vocês Que são 5 semanas Se eu não me engano E 12 dias Então a gente não tem mais tempo Para brincadeira Agora a gente vai apertar bastante É hora de pisar no acelerador Com tudo que a gente tem E conseguir trazer Aquele condicionamento absurdo O shape encheu bastante Então agora a gente provavelmente Vai ter bastante dias Em carbo baixo Já tô no meu segundo dia De carbo baixo Hoje seguido Após esse refeed E eu acredito que a gente Deve fazer pelo menos Mais uns 2 ou 3 Antes de fazer o próximo Então é isso Manos Eu conto com vocês Com a torcida de vocês Com o apoio de vocês Eu tô me sentindo muito bem E eu tô indo pra esse Arnold Classic Pra ganhar Pra virar pró Essa é a minha única intenção E é por isso que eu vivo E respiro todos os dias Todos os momentos Eu durmo e acordo Pensando nisso Eu já tô nesse ponto De sonhar com o meu nome Sendo chamado E eu não vou parar de sonhar E eu vou lutar Pra com que esse sonho Se torne realidade Porque não adianta só sonhar Que a gente tem que fazer algo Pra tornar realidade Então é isso meus queridos Tamo junto Valeu Muito obrigado pela torcida de vocês Um beijo Falou E a gente se vê No próximo vídeo Com um anúncio muito especial Pra vocês Que eu vou trazer Que vai ser Da competição Que eu e o Gabriel Vamos produzir Pra vocês E todos vocês Poderão participar Com 15 mil reais Em prêmios 15 mil reais Mas é isso que eu falei pra vocês Fica atento No próximo vídeo do canal Valeu Um beijo E a gente se vê já já